Uhul 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 Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza A palavra no muro Ficou coberta de tinta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Nós que passamos Apressados Pelas ruas da cidade Merecemos Ler nas letras Uma palavra de gentileza Por isso Eu pergunto A vocês no mundo Se é mais inteligente O livro ou a sabedoria No mundo é uma escola A vida é um circo Amor Palavra que liberta Já dizia o profeta Apagaram tudo Pintaram tudo de cinza Só ficou no muro Tristeza e tinta fresca Tristeza e tinta fresca Tinta fresca Tinta fresca Tinta fresca